Nossa língua, nós, nossa língua Olá, está começando mais um Nossa Língua Portuguesa. No programa de hoje eu converso com uma das mais importantes cantoras da nova geração da música brasileira, Vânia Bastos. Ainda no programa de hoje, a música de mestre Caetano Veloso. Eu volto daqui a pouco. O Nossa Língua Portuguesa recebe a cantora Vânia Bastos, que está na estrada há algum tempo. Acaba de lançar o oitavo, né? O oitavo disco. O oitavo disco, vou mostrar aqui já para o telespectador. Belas e Feras. Quem são as belas e quem são as feras? Ou todas são belas e são feras? Todas elas. Todas? Todas elas. Porque, olha, a gente tem aí... Nossa Senhora, ninguém menos que Angela Roró, Rita Lee, Adriana Calcanhoto, Dona Ivone Lara, Marina Lima, Fátima Guedes, Joyce, a Clebe aqui de São Paulo. A cantora queridíssima Wanderleia. A Wanderleia, que eu resolvi homenagear. Ela não é compositora, que se diz que é toda belas compositoras, né? Mas eu achei legal colocar essa música da Wanderleia, porque, como eu disse aí nesse textinho que eu escrevi, eu falei, essa música não é dela, mas é ternura. Porque ficou... A Wanderleia é conhecida nacionalmente como a ternurinha. Então eu resolvi cantar essa música, porque ela foi a minha primeira paixão. Quando criancinha ainda, lá em Ourinhos, quando dá aquele estalo, assim, que você fala, quero ser cantora na vida, essa que é a minha verdade aqui. Então eu achei muito importante isso, tanto para mim, e resolvi colocar esse disco aí. Vânia, como eu disse antes, você está no oitavo disco e a sua carreira tem uma espécie de marca registrada já. Você tem uma voz muito bonita, né? Obrigada. Uma voz, eu sei de gente que gosta de você, só pela voz, independentemente do que você venha a cantar, gente que gosta de ouvir a sua voz, de ouvir o seu canto. O que é, imagino, para a cantora, seja uma coisa até gratificante, porque a voz é tudo, não é assim? Exatamente. Quer dizer, o timbre e por aí vai. Agora, você tem uma linha muito clara, né? Uma linha de trabalhar com músicas que se encaixem num determinado chamado padrão de qualidade aí. Como é que você... Como é que é isso para você? Como é que você vê essa ditadura hoje de determinadas correntes musicais? Você, por exemplo, não é das cantoras mais tocadas em FM, por exemplo, o que me deixa muito triste, né? Como é que você vê isso? Pois é, esse é um momento que a gente vive aqui no Brasil, que se reflete em todas as áreas, inclusive na musical. E isso é um dado um pouco triste, assim, porque a gente sabe que tudo está sendo movido a dinheiro, a propina, a armação de toda a ordem. Então, fica meio gozado. Agora, a gente tem que transitar nesse mundo, porque é aqui que a gente vive, aqui que a gente mora, aqui que a gente trabalha. E a gente tem que ir em frente. E eu, como nunca estive, assim, numa multinacional, eu gravei um disco só por multinacional, que foi a Sony, que foi o disco onde eu cantei só as músicas do Caetano Veloso. Disco bonito para a Xuxu. Cantando Caetano. Você gostou? Obrigada. Nossa, eu vi o show lá no Sesc. Ah, foi isso mesmo. Bonito para a Xuxu. Muito bonito. Então, esse disco saiu pela Sony e os outros foram pela Velas, pela Eldorado no início e agora eu estou na Play Art. Quer dizer, são gravadoras legais, que dão uma condição, uma estrutura, mas para competir com as grandes, com as multinacionais, aí já é outra história. Então, eu vou trabalhando, vou fazendo, mas por outro lado, eu tive também a sorte de poder sempre fazer o que eu imaginei de um disco, escolher os produtores, escolher os arranjadores, que isso é um lado bacana da história. Você escolhe, você vai fazendo a sua história, a sua marca e aí, de repente, as pessoas te reconhecem exatamente pelo seu trabalho, não por uma armação que aconteceu no seu 500K. Então, tem um lado bom isso também. Quer dizer, é importante, no caso, a possibilidade de escolher o próprio repertório, sem que haja interferência do que é. É, vão gravar isso porque é mais vendável, ou vão gravar aquilo porque é mais vendável, isso aqui pode tocar mais, pode tocar menos. Funciona assim mesmo o negócio ou não? Olha... Ou é mentirinha? Não, funciona assim. De repente, claro que nas grandes gravadoras existem os produtores que vão lá e falam, olha, esse caminho aqui é melhor agora, faz isso. Então, eu acho que sugestões sempre existem. Algumas são mais pesadas e algumas são mais sutis. Então, eu acho interessante a gente estar sempre aberto às coisas. É claro que as pessoas podem chegar para mim e me sugerir alguma coisa, eu vou estar atenta a isso, eu acho isso legal. Mas a coisa quando é imposta, assim, com muita violência... É mais ou menos como o diretor de time de futebol que quer escalar, né? Quer dizer para o técnico quem ele tem que escalar, é isso? Ah, eu acho que é... É por aí, deve ser difícil também lidar com isso. Pois é, o técnico tem que peitar o diretor, não, põe aquele zagueiro que aquele está melhor que o outro. Quer dizer, se alguém quiser moldar a sua voz a uma música que talvez não se encaixe ou a um ritmo que talvez não seja... Isso aí pode ser uma faca de dois gumes, inclusive. Você pode se dar muito bem com uma coisa assim, de repente aquilo ficar realmente bom, bom no sentido de vendável até e tal. Mas você pode realmente cair numa história ruim, que nem é você e você também não fez sucesso como deveria. Então aí fica pior a emenda que o soneto. E como é que você, o seu critério pessoal, você, Vânia, como é que você escolhe o que gravar? Fala para mim, tanto no que diz respeito à música, como no que diz respeito à letra. Ou você faz disso tudo uma coisa só? Como é que você trabalha essa história? É mais ou menos isso, disso tudo uma coisa só. E eu vou muito pela intuição, por uma coisa que eu sinto assim, que se fala, ai meu Deus do céu, essa aqui eu quero cantar, eu faço questão. Aí eu vou experimentar também, porque tem música que você gosta muito, de repente você vai cantar e fala, parece que não ficou muito bem na minha voz. E tem música que é o contrário, que você nunca reparou, de repente você começa a cantar e fala, nossa, deu uma coisa aqui, descobri um negócio nessa música. Então é gostoso. Eu acho que essa alquimia do descobrir o que cantar, e aí você percorre um caminho, até você chegar realmente num palco e cantar essa música, ou no estúdio de gravação, isso é um caminho delicioso, sabe? De descoberta, assim, de uma coisa que você vai realizar. Agora me diga uma coisa, depois do advento do cantautore italiano, que é o autor-cantor, para quem é só cantor, ou seja, para quem não é também compositor, a vida ficou um pouco mais difícil, porque antigamente os compositores faziam música e entregavam para os cantores, né, que iam gravar os discos com aquelas canções. Depois que os próprios compositores passaram a gravar, ou que isso aumentou, pelo menos, ficou um pouco mais difícil. Aí surgiram os discos temáticos, né? Então, não sei quem canta não sei quem, Vânia Bastos canta Caetano Veloso e por aí vai. Você acha que hoje em dia essa estrada não tem mais volta, ou seja, todo disco de cantor, de cantor mesmo, vai ter que ser sempre assim, temático? Pegar a coisa que já foi gravada, ou pegar só um autor, ou pegar um determinado tema, como é que é essa história hoje? Ixi, esse é um bom assunto, viu? Para um tempão de programa, porque eu acho que o cantor, para ele lançar várias músicas inéditas, por exemplo, Agora eu vou gravar um disco só de músicas inéditas. De repente, se ele não tiver um esquema muito bom por trás, para essas músicas inéditas realmente estarem na televisão, no rádio, e em todos os lugares, De repente, novela, fica um caminho um pouco mais estreito, ou bastante mais estreito, para ele seguir. Quer dizer, ele vai ter que enfrentar essa multidão de coisas com músicas inéditas. Enquanto que se ele grava alguma coisa já conhecida, ou pouco conhecida, não sei o que, ele tem um trunfo a mais para se instalar, para se... Sei lá, para entrar nesse mercado existente aí. Mas sei lá, de repente pode mesclar. Eu acho que não existe nada fatal, assim, o cantor hoje não pode, mas eu acho que não é por aí também. São caminhos, né? São caminhos que... Sei lá, fica difícil. Mas atualmente o caminho é esse, pelo jeito. Quer dizer, atualmente, de um tempo para cá, o caminho é esse. De um tempo para cá, é por causa disso mesmo. Se você não tiver um mínimo esquema armado, vai ficando cada vez mais complicado essa história de lançar músicas inéditas. Você já está pensando no próximo, por exemplo? Já está atormentada por isso ou não? Não, ainda não. Ainda não? Ainda não, ainda não. Eu estou aqui calma ainda, fazendo o lançamento desse aí, que para mim ainda está tudo meio novinho, assim. Está fresco na cuca. É, está fresquinho. Então, não estou pensando ainda não. Que música sua que já entrou em novela? Olha, uma do Tom Jobim. Que você tenha gravado, né? Claro. Do Jobim com o Vinícius, chamada Canta, Canta Mais. Uma música do Tafito. Você lembraria um pedacinho para a gente aqui agora, Apalo Seco ou não? Ah, sim. Canta, canta, sente a beleza. Canta, canta, esquece a tristeza. Canta, canta, sente a beleza. Canta. E vai embora. A voz dela é um instrumento, né? Está vendo? Isso entrou em que novela? Na Éramos Seis, do SBT. Ah, Éramos Seis, do SBT. E que mais? Essa música foi muito legal, que tocava quase que diariamente, assim. Então, eu fui fazendo shows pelo Brasil e vendo como retumba mesmo essa história. Porque chegava em teatros. Eu me lembro tão bem do Teatro Villa-Lobos, lá de Brasília. Ele é grande, 1.200 lugares. Aquilo estava lotado de gente cantando, assim, parecia um estádio de futebol. Ah, 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 ah. Cantando essa música com vocalizes e tudo mais. Falei, nossa, gente, o que está acontecendo? Explica para o telespectador o que é vocalize. Essa coisa. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Opa. Ah, 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 ah. Então, é isso. E que, de repente, as pessoas podem achar isso uma coisa difícil. Ah, não, isso aí não. Essa música não pega, não toca, o pessoal não vai. Isso não é verdade. Isso é um fato real que, uma prova, né? De que é só colocar para escutar que as pessoas vão ouvir e vão se acostumar com aquilo. De novo, a gente diz aqui, há espaço para tudo, né? Exatamente. Abaixa a ditadura, pelo amor de Deus, né? Abaixa a ditadura. Não, há espaço para tudo e todo mundo tem sensibilidade para tudo. Então, precisa ser mostrado. É só uma questão de mostrar um pouco mais. Essa ditadura da mídia realmente é uma coisa cruel, eu acho, com a humanidade contemporânea. Essa idiotice de achar que o povo só quer porcaria, então vamos dar porcaria ao povo. Isso é um horror, né? Isso é um horror, porque a gente pede... Eu espero que isso mude, né? Eu não sei como vai mudar isso. Vamos bater aqui 50 mil vezes. Você estudou canto? Eu estudei um pouco com três professoras, assim, durante um curto tempo com cada uma delas. Mas foi legal porque eu descobri, descobri essa coisa da voz, como usar a voz, que eu tenho voz aguda, que eu poderia cantar vozes de sopranos e tal. Porque nos corais onde eu cantei, eu fazia a voz de contra-alto e ficava assim olhando as sopranos cantarem, achando a coisa mais linda. Você consegue fazer agora aqui um pouquinho? Vai pedir demais. Vamos ver. Olha a música da Armênia que eu canto, vai. A música da Armênia que eu quero dizer. Vânia Bastos, né? Vânia Bastos. Obrigada, então eu aprendi isso, realmente, eu aprendi que eu poderia usar esse tipo de voz nas aulas de canto, foi gostoso. Você acha legal aconselhar isso? Dizer, olha, se você tem aí algum potencial e está na dúvida e quer desenvolver, faça aula de canto, é legal essa dica ou não? Ou, às vezes, não é necessário? Como é que é isso? Eu acho legal para a pessoa ter consciência do que pode fazer, do que pode descobrir, inclusive. Agora, cada um tem que saber a dosagem, né? Porque tem gente que fica, que leva isso tão a sério que, de repente, perde aquela coisa inicial, boa, aquela coisa intuitiva também. Então, você tem que saber até que ponto você usa a sua intuição e usa a técnica aprendida, mas é importante saber, é legal. Agora, me fala uma coisa da língua portuguesa. Você já lançou disco no Japão? Já. Em português? Em português. Em português. E como é que é isso lá? Como é que o japonês ouve? Eles gostam. Eles gostam. Eles querem saber o que quer dizer aquilo. Eles falam, é comum encontrar gente que fala inglês lá ou não? Não, você sabe que eu não fui para lá. Ah, você não foi para lá? Não fui para lá. Só os discos que foram lançados lá. Os discos foram você não. E eles foram, eles fizeram, vieram para cá para fazer matérias lá. Foi uma coisa bem lançada lá. Ah, é? Sabe? E eles gostam muito da Paulista. Dizem que até hoje toca a Paulista muito na Tóquio FM. Eu tive uma historinha boa lá, agora só faltou a minha ida. Que a gente está planejando agora para o ano 2000. Realmente ir para lá, porque muita gente que volta de lá e fala Nossa, eu te ouço lá nas rádios, assim, uma coisa normal. Sabe? Entra você cantando. Paulista é letra do Costa Neto, música do Godinho, é isso? Isso, exatamente. Que é uma maravilha. Você lembra para a gente um pedaço? Na Paulista os faróis já vão abrir E um milhão de estrelas prontas para invadir Os jardins Onde a gente aqueceu Numa paixão Manhãs frias de abrir Isso é uma maravilha, né? Nossa senhora Muito bom, muito bom, muito bom Vânia, vamos mostrar de novo o seu disco aqui Agora eu já tirei aqui do estojinho, né? Belas e Feras Com mulheres poderosíssimas Mulheres poderosíssimas A baby do Brasil também, gente Está aí, você falou aí poderosíssimo Pois é, muito legal Tomara que... Você já teve, assim, alguma experiência de mexer em letra de música Porque achou que alguma coisa não estava com o português direito Ou não, você se aventura a fazer isso ou não? Não, nunca fiz isso, não Não, 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 não Eu acho, inclusive, que se a música já existe Está aí, é porque alguma coisa Se de repente o compositor, o letrista não acertou alguma coisa Vai ver que foi de propósito Porque isso existe, essa licença toda Claro, claro Então, eu não vou mexer, não Oxente, eu que faço a minha Claro, 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 legal Vânia, ótimo, muito legal Obrigado por ter... E, ó, sinceramente, nada tinha sido... Eu não disse a ela que ia pedir que cantasse Se bem que talvez, não sei, você imaginava que eu fosse pedir? Não, não, não imaginava Foi, portanto, sacanagem minha aqui Mas uma sacanagem muito bem sucedida Obrigada, só falhei um pouquinho aquela hora ali Mas depois eu consegui E você, obviamente, está pelo Brasil todo mostrando o disco E quando a Vânia estiver aí na sua cidade Vá, porque você vai ver um espetáculo muito bonito Oh, que bom Vânia, muito obrigada a você pela presença Obrigada a você Para você, para você também Obrigada, um beijo para todo mundo, tá? Nossa Língua Portuguesa vai para um pequeno intervalo Daqui a pouquinho a gente... Você já viu e ouviu aqui Na nossa Língua Portuguesa Caetano Veloso cantando a canção Não enche Uma bela canção escrita em português Coloquial Caetano domina todos os códigos E, como tal, sabe muitíssimo bem Também usar o código coloquial Quando é o caso E é o caso dessa letra Já comentei alguns aspectos Você vai ouvir agora um outro trecho da canção Para que eu comente outro aspecto da letra Vamos lá Essa música é... Poderosa É bala A letra é um desabafo E no trecho destacado Caetano começa dizendo Arpia, aranha, sabedoria de rapina E por aí vai Arpia é uma bela palavra De vocabulário culto No caso, apesar de o texto ser Como eu disse Escrito no registro coloquial Arpia é um monstro Um monstro que nada mais é do que Um ser com cabeça de mulher E corpo de abutre Na letra o Caetano usa a palavra A palavra sanguessuga A palavra composta Formada pela soma óbvia De sangue e de suga Não é sanguessuga Como é que você escreveria Sanguessuga com hífen Sangue, hífen, suga Ou numa tacada só Se for numa tacada só O S tem que ser dobrado Não é isso? E é isso mesmo Sanguessuga numa tacada só Com dois S A palavra é composta E é muito comum esse fenômeno Por exemplo, entre safra Grafe com dois S Entre safra Não se enrole Quase eu me enrolo aqui Entre safra Na dúvida É bom você consultar o dicionário E saber o seguinte Que a tendência O vocabulário ortográfico Da língua portuguesa Registra isso A tendência É sempre Juntar Palavras novas Aí que formam compostos Videocassete Audiovisual A tendência é juntar tudo E quando É o caso de S ou de R O que se faz é dobrar No caso aí Sanguessuga A palavra nem é tão moderna assim Muito pelo contrário E é agrafada com dois S Sanguessuga É isso Nossa língua Nós Nossa língua A nossa seleção O nosso time verde e amarelo A seleção A equipe Que representa o futebol brasileiro Nunca ouvi ninguém dizer A seleção de futebol brasileira Ou a seleção de futebol brasileiro Nunca ouvi ninguém dizer isso As pessoas sempre dizem A seleção brasileira De futebol Por motivos óbvios A seleção é brasileira E a seleção é de futebol Na prioridade Na colocação dos elementos O que acontece Brasileira fica ao lado De seleção Ou seja Antes de futebol No mínimo Para que se evite O que? Uma coisa esquisita Se eu dissesse Seleção de futebol Brasileiro No caso Eu teria o que? Um futebol brasileiro E um outro futebol De um outro tipo Não é esse o caso Não se quer aí Especificar o tipo De futebol E sim A seleção Seleção brasileira De futebol Parece claro isso? Parece E é Mas não ficou tão claro Assim Para o código de trânsito Que foi adotado no Brasil Há algum tempo O novo código de trânsito Esse código É chamado de código de trânsito brasileiro Código de trânsito brasileiro Sabemos que o trânsito no Brasil De fato é caótico É uma coisa à parte O trânsito brasileiro É o trânsito brasileiro Em nenhum lugar do mundo Talvez ele seja tão horroroso Quanto aqui Mas Em tese Em princípio Seria melhor dizer Que o código é brasileiro E é de trânsito Ou seja Código brasileiro de trânsito E não código de trânsito brasileiro Do contrário O que se faz É estabelecer Um trânsito brasileiro Quando na verdade O que se quer dizer É que o código é brasileiro Código brasileiro de trânsito E não código de trânsito brasileiro Evite isso Quando você usar Duas expressões Ligadas ao mesmo substantivo Código substantivo Brasileiro adjetivo E de trânsito De preposição Locução adjetiva No caso De trânsito Coloque na ordem Que evite a ambiguidade Por falar nisso Eu citaria Uma coisa aqui Da nossa querida TV Cultura Já citei Aqui na nossa língua portuguesa Durante um tempo A TV Cultura Transmitiu O campeonato De futebol japonês Com isso nós tínhamos a ilusão De que o futebol que se joga no Japão Tem regras distintas E aspectos distintos Quando não é nada disso Na verdade A televisão depois acabou até corrigindo E deixou de transmitir o campeonato De futebol japonês Para passar a transmitir O verdadeiro campeonato Japonês De futebol São confusões que acontecem E você pode muito bem evitá-las É só trabalhar com a ordem Mais clara com a ordem Que evite a indesejada E indesejável Ambiguidade É isso Nossa língua Nós Nossa língua E eu tenho aqui Uma mensagem eletrônica Um e-mail Enviado por Márcio Rocha Márcio Rocha Foi meu aluno Em 1982 Aqui em São Paulo No Etapa em São Paulo O Márcio diz o seguinte Eu tenho uma dúvida Em relação a grafia da expressão Tem a ver Tem a haver E aí ele faz uma série De considerações aqui Em suma Uma coisa não tem nada a ver Com a outra Como é que é essa história? Não tem nada a haver Não tem nada a ver Os puristas 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 Preferem a palavra que Não tem nada que ver Não tem nada que ver Há quem admita Isso está na língua É da língua Isso ocorre no padrão culto também Em vez de que há Não tem nada a ver Verbo ver E não verbo a ver O que você pergunta aqui Ô Márcio Se você me deve 15 reais Eu tenho a haver com você 15 reais Os dicionários Caldas Aulete Aurélio Buarque de Holanda O Micaelis Esses dicionários não registram Para o verbo haver Esse sentido de receber Receber dinheiro Receber alguma coisa Há o sentido de receber Mas como de obter Até um caso clássico Do Castro Alves Donde houveste Ó pélago revolto Esse rugido teu Donde houveste Donde tiraste Donde obtiveste Donde conseguiste Um receber aí Meio diferente no caso Mas não com esse sentido De dinheiro aqui Apesar de ser um pouco usado Na linguagem comercial Também tem a haver Mas os dicionários Não registram Não dão apoio A essa forma A esse sentido Então na expressão Que se usa no dia a dia Márcio De qualquer maneira Isso não tem nada a ver Com aquilo Não tem nada a ver com isso Você não tem nada a ver Com a história Não tem nada A ver Verbo ver E não verbo haver Certo Márcio? É isso Portuguesa Nossa língua Portuguesa Nossa língua Nossa língua Portuguesa Nossa língua Nossa língua Portuguesa Nossa língua, nossa língua, nossa língua Portuguesa Nossa língua, nossa Nossa língua